Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje estaremos aprendendo um prato muito especial, utilizado na dieta corretiva. E quem estará passando para nós é a Clemência Karstens. Olá, Clemência! Obrigada por estar conosco novamente. Olá, Jocely! Muito bem! Hoje estaremos aprendendo salada de fruta com aveia. Mas o que tem de especial nisso? Todo mundo come salada de fruta, não é mesmo? Mas hoje vocês vão aprender de uma maneira diferente, uma maneira totalmente nutritiva, prática e saudável. Clemência, muito bem! Por que aveia? Para começo de conversa, né? A salada de fruta com aveia. A aveia, a encontramos em todos os nossos países. É verdade! E as pessoas comem aveia quase todos os dias. Aveia é um grau muito ácido. Para nós que queremos ter um corpo mais saudável, temos que dizer não há aveia todos os dias. Por isso que se torna um prato especial na dieta corretiva, porque justamente nos outros dias a gente não utiliza a aveia. Mas já nessa receita, aí se pode. Realmente usamos o dia sábado para não ter muito trabalho que fazer. Deixamos remojando a aveia na noite. Deixa de molho? Na noite anterior? Para que se active por oito horas. Ok. Só deixa eu lembrar eles também. Por que é um dia especial? Porque normalmente na dieta corretiva, a gente come a salada de manhã, não é mesmo? E agora nós vamos comer as frutas. Correto. Em crios da manhã. Então é um dia especial. Muito especial. Principalmente para as crianças. Exatamente. Ok. E daí então, normalmente é utilizado no dia de sábado, por ser um dia especial. E porque tem uma outra rotina, né? As pessoas se preparam para ir à igreja e tal, e para não ter muito trabalho. Assim é. Que bom. Ok. Mas você falou que o preparo, na verdade, tem que começar na noite anterior. Sim. Deixando a aveia de molho. Porque oito horas em água equivale a uma cozinhar. Ah, ok. Em vez de cozinhar, mas deixou... Então ela continua tipo crua, mas deixada de molho. De molho. E já está ela suave, lista para comer. É como quando nós ponemos os outros graus, como o milho, a quinoa, remolhear, para ativar por oito horas. O mesmo passa com a aveia. Ok. Então, além de ativar a aveia, ainda deixa ela macia, fácil de mastigar. Eu encontrei com muitas pessoas que comem a aveia crua, ou seja, sem ativá-la. Diretamente vai ao seu licuador. Sim. Nós não podemos fazer isso, porque o almidão que tem a aveia... O amido. O amido. Há um encontrado no estúdio que está em nossa sangue, especialmente no nosso cérebro. Então, tem que ter muito cuidado de não estar comendo a aveia crua. Então, ela deve ser deixada de molho. Deve ser ativada. É a maneira correta de utilizar. Olha aí, uma dica importante. Imagino que você também não sabia disso, né? Então, tá bom, Clemência. Como é que a gente prepara esse prato? Bom, aqui vamos atender a aveia. Me vão perguntar. E como é açúcar, eu tenho que comer todo o alcalino. Também há graus alcalinos para fazer esse prato. Tá, uma dica que a gente esqueceu de falar. Quando deixa a aveia de molho, quanto de água deve colocar? Só para que este coberta toda a aveia é suficiente. Cobre um pouquinho com a água já suficiente. Porque a intenção não é que fique espremendo ela depois, tirando a água, nada. É só dela sugar um pouco a água e inchar. Assim é. Ok. Aqui temos a aveia. Aqui pode reemplazar a aveia para as pessoas que não comem ácido. Pode usar a quinoa. Semente de quinoa. Pode usar o trigo de sarraceno. Sarraceno. Pode usar o amarante. Pode usar o painso. Então, são outras sementes que podem ser usadas e deixa de molho da mesma maneira. Da mesma maneira. Há pessoas que não gostam do sabor, por exemplo, do painso cru. Então, pode cozinhar porque ele é alcalino e depois põe os outros ingredientes. Ok. Cozinha somente com água. Com água. Ok. E aí pode utilizar aqui na salada de fruta. Corretamente. Muito bem. Bom, este prato vai levar passas. As passas foram deixadas de molho também? Também. Na água também. Ok. Que eu vejo que elas estão inchadinhas assim bem. Vai levar sementes de girassol também ativadas. Ok. Já quase reminadas. Também oito horas. Oito horas. Então, quando a gente for colocar a aveia ou outro grão de molho, a gente lembra de colocar a uva passas e a semente de girassol. Podemos poner o coco, não? O coco ralado. Ralado. Pode ser o fresco também, né? Também pode ser fresco. Porque é muito gostoso. Muito gostoso. Uhum. E agora vamos pôr as frutas. Aqui nós estamos fazendo uma quantidade pequena. Mas tipo, uma família que está seguindo a dieta corretiva deve fazer uma grande quantidade. Porque as pessoas devem comer. Vai ser esse o único alimento que vai ter no café da manhã. É, no café da manhã. Vamos pôr os morangos. Fica uma cor bem linda. A moçada. Uhum. E por último, vamos atender as bananas. Ok. Deixa eu te ajudar aqui com as bananas, então. Percebo que aí não tem nenhum tipo de açúcar. Então, o que vai estar adoçando a nossa salada de frutas são as frutas mesmo. Uma perguntinha. Na hora que eu for colocar a aveia de molho, eu já posso colocar junto com a uva passas e a semente de girassol, ou elas têm que ficar de molho separadas? Pode, pode. Pode ser facelo. Pode ser colocado outras frutas secas também? Pode ser colocado outras frutas secas. Tâmara. Pode. Uhum. Ok. Em vez de passa, tâmara. Em vez? Em vez. Usar as duas juntas. Em vez de sunflowers, gergelim. Em vez de semente de girassol, usar gergelim. Gergelim. Ok. Opa. E quais outras frutas podem ser utilizadas aí? Todas as frutas. Todas as frutas. Todas as frutas. Se quiser colocar abacaxi, se quiser colocar um verdinho aí, um kiwi. De duas a três frutas. Deixar bem colorido. De duas a três frutas. Ok. Ok. Olha que delícia. Aí já um alimento super nutritivo. Listo para comer. Então, de manhã, no horário da manhã, é só picar algumas frutas, misturar e já pode levar mesmo. Já pode levar antes. E aí as crianças começam a gritar. Todas são muito felizes. E os adultos também, né? Que legal. Muito obrigada, Clemência, por essa dica. Que eu acredito, assim, que é muito válido, principalmente para quem está na dieta corretiva. Espera muito esse momento. Porque seis dias comendo salados, o que também é muito gostoso. Mas é como se quebrasse um pouquinho a rotina. Saísse um pouquinho, mas não sai do natural. Assim é. Continua sendo muito nutritivo e cuidando bem do corpo. E consegue sentir no corpo o bem-estar. No sábado também, sem ficar com a mente muito embotada, cansada, nada disso. Assim é. Você. Muito obrigada, Clemência, por essa dica. De nada, eu sei. Acredito que você também gostou muito dessa dica. Aqui está o nosso prato de hoje. Então, faça na sua casa. Tenho certeza que você não vai se arrepender e faça em grande quantidade, para não faltar. Tá bom? Que Deus abençoe você e a gente se vê numa próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.